Movimento Luta para o Futuro Timor, apoio Caira Lassana na Guzmão para a Vitória e a eleição geral de Nariúrua, Rolando Recentolo. Sábado, semana, né, corredor geral do Movimento Luta para o Futuro Timor, Manuel Pinto, alare, apresenta assunto, né, e a consolidação do Movimento Luta para o Futuro Timor, e a unidade 5, suco a faça a aposta administrativa que ele cai, né, até tem na existência do Movimento Luta para o Futuro Timor, a moto com o Partido CNRT, Rolifo Vitória, Bacaira Lassana na Guzmão, e a eleição presidencial 2022, no eleição geral 2023. Movimento, né, ato, apoio, mos, política, dada, canoras, mas Timor-Leste. A mim, é, sei lá, há o contrato político moçanana, também, minha, né, a minha líder histórica, né, quando a mim há o contrato político, né, a minha moral, né, também, a minha interesse único, mas, a mim, é, se partidos, oi, noi, né, veja, a cara que servisse o Movimento, a cara do loro, Vitória, Bacaira Momboto, Sanana, ato, filha, falha, lhe, aluno, governo, ato, adi, arraida, né, no loro, desunindo, para o povo. E, importante, lima, cada hora, se maitimor. Se fiz o que a faça Joaquim Fernandes Semenes, comprimitido, se mobiliza a organização frente, clandestina, Sira, ato, apoio, basa, nana, Guzmão. A o, comprimitido, ato, mobiliza, rodinine, ato, lori, jovem, Sira, se frente, clandestina, a, pré-antigo, combatentes da diversão nacional, feta, faluco, o, ankiak, juventude, sefida, caixa, a, esta feta, direita, comando a luta, esta feta, direção, ato, apoio, monsanana, e a eleição 2022, não, eleição parlamentar, e a 2023. Ato, ralo, desalimento. Vice-presidente do Conselho Fundador do Movimento Luta para o Futuro Timor, Mário de Sousa, com o Teres da Silva, no Noura Teten. Existência do Movimento, no Objetivo, a moto com o Partido CNRT, onde foi o Vitória, para a senhora, na Guzmão. E o Movimento, no CNRT, o objetivo, no governo, no governo, e a eleição presidencial, no parlamentar, no governo, na ordem, no governo, e a atividade de consolidação do Movimento Luta para o Futuro Timor, estabelece mostras e estrutura nível de suco afasado, usamos com a Maripedro Bateteli.